Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre câmera cropada ou crop e câmera full frame. Eu vou dar uma dica que vai te ajudar muito a escolher a sua próxima câmera. Então assista esse vídeo até o final e veja todos os detalhes. Então qual a principal diferença entre uma câmera cropada e uma câmera full frame? A diferença vai ser o tamanho do sensor. Isso vai se dar através da evolução tecnológica digital. O tamanho full frame é maior do que o sensor cropado. E o tamanho do sensor full frame já é equivalente ao tamanho do negativo de 35mm, que é equivalente ao filme analógico. E qual é a diferença prática nisso? Vai se dar a diferença do ângulo de visão de uma mesma cena. Ou seja, é a distância focal. No caso da Nikon, existe o fator de corte de 1,5 vezes. E no caso da Canon, vai ter o fator de corte 1,6 vezes. Então como vocês podem ver aí na tela, a gente tem uma tabela de equivalência de lente quando você usa um sensor cropado. Então, por exemplo, quando você utilizar uma lente full frame numa câmera cropada, você vai ter esse fator de corte. Então, por exemplo, uma lente de 50mm, na Nikon vai ter 1,5 vezes de fator de corte. E isso vai resultar em 75mm. E no caso da Canon, vai resultar em 80mm. Ou seja, o ângulo de visão vai ser menor numa câmera cropada. Tem uma dica importante pra você na hora da escolha da câmera, assim como na hora da escolha da lente. E uma característica importante é a seguinte. Lentes full frame são compatíveis tanto em câmeras full frame quanto em câmeras cropadas. Já ao contrário, não dá certo. Ou seja, lentes cropadas não são compatíveis em câmeras full frame. E por que isso não é compatível? Porque o tamanho do bocal da lente cropada é menor do que o sensor full frame. E o que isso vai resultar? Vai resultar em corte na imagem, assim como vocês podem ver na tela, o exemplo. Por definição, na Nikon, por exemplo, temos a sigla DX, que é pra lentes cropadas. E a sigla FX, que é pra lentes full frame. No caso da Canon, a gente tem a sigla EFS, que é pra lentes cropadas. E aqui é simbolizada pelo quadradinho branco. E no caso das lentes full frame, é só a sigla EF, e que tá simbolizada pela bolinha vermelha. Então, a minha dica é a seguinte, na hora da escolha dos equipamentos, se você planeja obter uma câmera full frame em breve, eu sugiro você investir somente em lentes full frame. Por quê? Porque você vai continuar com o mesmo equipamento e o mesmo investimento que você teve. Ao contrário que se você investiu em lentes cropadas, enquanto você tem uma câmera cropada, quando você mudar de câmera pra uma câmera full frame, você vai perder todo esse investimento, porque não vai ser compatível. Tá bom? Então, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas, mas se você fica com mais dúvida, escreva aqui embaixo, tá bom? Espero que tenha gostado, deixe seu like e até a próxima! Tchau!